Música Enquanto andei De avião pela primeira vez E me acho Meu Deus do céu Fiz sensação ruim Música Enquanto andei De avião pela primeira vez E me acho Meu Deus do céu Fiz sensação ruim Nem quando vi Perdeu O ladrão levou O que era meu E me acho Assim como o anjo Que desistou Voltando Nem quando andei E me acho Meu Deus do céu Fiz sensação ruim E quando vi Perdeu O ladrão levou O que era meu E quem levou Só assim Na outra loja O que desistou Voltando A coxa Música 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 Patrocínio Mais uma vez Aqui Música Música